E a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão que permitia desconto sindical em folha. Carmen Lúcia manteve o entendimento da Suprema Corte e derrubou o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que determinava que uma metalúrgica descontasse a contribuição sindical dos funcionários sem autorização. Com a decisão a partir de agora, cabe ao trabalhador escolher se quer ou não pagar o imposto sindical. A norma foi instituída pela reforma trabalhista. E tem novidades para instituições filantrópicas que prestam atendimento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Vamos então direto a São Paulo. Ricardo Ferraz conversa com a gente. Oi, Ricardo, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Atualmente, muitas entidades que prestam serviços públicos no campo da saúde, como é o caso das Santas Casas, passam por muitas dificuldades financeiras. Por isso, o governo federal, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, está lançando o programa BNDES Saúde. O banco vai abrir linhas de crédito para essas entidades que são responsáveis por cerca de metade das internações de alta e média complexidade dentro do Sistema Único de Saúde, para que elas possam realizar melhorias em infraestrutura, principalmente reformas e compras de equipamentos. A solenidade de lançamento desse programa acontece logo mais às 14 horas, aqui na capital paulista, e contará com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e também do presidente do BNDES, Joaquim Levy. O papel da sociedade civil na gestão de equipamentos públicos também é o tema de um seminário chamado Público e Orgues, que acontece hoje pela manhã aqui na Sala São Paulo, esse bonito prédio de onde a gente fala neste momento. Atualmente, Carla, cerca de 200 entidades, conhecidas como OS, Organizações Sociais, são responsáveis pela gestão de hospitais e outros equipamentos públicos de saúde. Carla. Obrigada, Ricardo, pela sua participação.